Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago pra vocês Hearthstone, é isso mesmo Eu já trouxe alguns vídeos de Hearthstone aqui pro canal e muita gente gostou e pediu mais Porém, era na época que eu jogava, eu parei de jogar faz um tempinho Mas quem sabe estou voltando a jogar aí o nosso grande Hearthstone E claro, esses dias, dia 1, lançou a nova expansão, Gangue de Geringonson Geringonson, Geringonson, não sei como falar direito a esse nome E eu, claro, tenho 50 packzinhos pra abrir Lógico, vou abrir aqui pra vocês, vamos ver se é alguma carta lendária, se é alguma coisa boa Pra vocês terem uma ideia, vem do modo aventura Mas quanto tempo que eu não jogo, que eu não tenho Eu tenho na real pra fazer, eu acabei de pegar, né Falei, agora que eu vou jogar, eu vou pegar tudo, né Liga dos Exploradores e Karazhan, eu tenho pra fazer O último que eu tinha feito era o Montanha Rocha Negra Então faz muito tempo que eu não jogo Hearthstone, beleza? Então, bora que bora abrir esses 50 packz aí, vai Vamo aí, tixinha Vamo aí, tixinha Vamo ver o que vem de bom aí nesses pack, mano Ixi, ixi Ixi, ixi, ixi Raro! Cristo de guerra, restaura 6 de vida, xamã Não, não move carta por carta, senão esse vídeo vai ficar com 400 milhões de horas, né Mas vamo aí, hein Raro! Ah, restaura 12 de vida, um personagem liado Gostei desse aqui de sacerdote, hein, véi Toda de vida Vamo lá! Próximo pacote Raro! Tão encolhedora Concede 3, menos 3 de ataque a todos os lacais inimigos Nossa, 1 de mana só Só legal Raro, em nenhuma época ainda, véi O que são essas coisas que tem aqui do lado agora? Que isso, ó Cê sabe? Tem do lado das cartas, em azul e em vermelho Em verde agora? Nossa, faz muito tempo que eu não jogo Guerreiro Conceda 3 tempos pra provocar Vamo que vamo, galera Deixa nos comentários aí se você sabe o que significam essas coisas Como faz muito tempo que eu não jogo Eu tô bem, bem longe Conceda mais 3 de ataque de um lacais Se for um demônio, conceda mais 3 Mais 3 de vida Opa! Umas cartas boas nessa Opa! Opa! Lendário! Leiloeiro barbo Depois de você lançar um feitiço Restaure seu poder heróico Todas as classes Oh, legal E mísseis arcanos maiores De mago Dispara 3 mísseis inimigos aleatórios Contando 3 de dano em cada Uh! Uh! Gostei, hein? Vamo pro próximo Uma lei da área já, então, hein? Opa! Épica Poção de fogo de dragão Causa 5 de dano a todos os lacais Exceto os dragões Sacerdote Fazer um deck de sacerdragão Absurdo, hein? E esse aqui Que parece um murloc É um murloc, na real Próximo murloc Você jogar no estudo causará Hã? Causará vida em vez de mana Que legal Pra achar vários murloc Fazer aquele câncer, né, mano? Claro Moeda falsa Receba um cristal de mana Somente neste turno Haha, que legal A moeda, só que é falsa Entendeu? Ah! Próximo, próximo Dourado comum Sempre que você levantar no feitiço Receba dor de ataque Morenha vermelha Bom Um dourado Um lendário E duas épicas Por enquanto Transforme todos os lacais inimigos Em lacais aleatórios Que custam Um a menos Nossa, a carta de chamã É forte, velho Próximo Nada novo Restaure 12 Divida o personagem aliado Ó, aqui tem uma planta Também Pra ter a mínima ideia Do que significa Duas raras Druida Conceda mais dois Mais dois De uma fera aliada Ou conceda Ah, mesma carta São duas cartas iguais De druida Na mesma Na mesma expansão No mesmo negócio Duas épicas, galera Barão balofo Sempre que evocar um lacai Com grito de guerra Com este lacai Na sua mão Ganhe mais um Mais um Ó, legal Então guarda na mão Vai bufando ele Descubra um card Com sobrecarga E tem sobrecarga Xamã, legal E esse aqui Tem a planta também Fala Golem de Jade Golem de Jade Tem mais um Mais um A mais que o anterior Ah, tá É isso Por isso que ele tem Essa coisa Então É uma coisa que vai dando Bônus Vai dando buffs Dourado comum Ó Legal Figurão Charlatão Gostei Pacotinho Normal Uma arma Arma linha De xamã Garra de Jade Enquanto Tem uma grande Novidade Raro Só a poção Pura e sangue Conceda mais 3 De atacar um lacai E se for um demônio Também conceda 3 De gira De bruxa Já tirei uma dessa Raro Eu vou um lacai Aliado a sua mão Eu não estou indo as cartas normais Galera Depois eu vou parar com calma Tentar abrir só Cartas de raro pra cima 2 mais 2 É uma lacai de fortividade Legal Lendário Lendário Lá De novo Leiro Eribar Duas lendárias Iguais Velho Que merda Vai virar pau Vai dar aquela cheiradinha Marota Opa Épica Líder dos motoporcos Grito de guerra Se o oponente tiver 6 ou mais cartas na mão Receba investida Oh legal Não vejo essa carta sendo muito bem utilizada Porque é difícil ver um cara com 6 cartas na mão Mas pode até acontecer Não é tão difícil ver um cara com 6 cartas na mão Não é tão difícil não Mísseis arcanos maiores Ah de novo O mesmo de mago Dois mísseis desses Opa Dá pra montar um daqui de mago Louco hein mano Dourado Raro Segredo Depois que você joga pra gente jogar um lacaio Conceda mais 2 Mais 2 É um lacaio aleatório da sua mão Oh segredo legal ainda Dourado Épico Compre do seu deck 3 lacaios com custo 1 De paladino Legal pra botar a mesa Cartas boas Tem umas cartas boas Lendária Caos 5 de dano a todos os personagens Grito de guerra Concede escudo divino aos lacaios Nossa Isso aqui é muito bom Provocar 6-6 Ainda consegue escudo divino aos lacaios do lado Vai até parecer ser boa De paladinho 4-5 Provocar Parece a do Yeti Dourado comum Sempre gostei de mandar um feitiço Se você tiver mais 2 de ataque A moreia de mana vermelha A moreia é a mais bufada Caralho A moreia de mana é bonita ainda Dourada mano Aí sim Em peixinha Com as raras Custidão é 2 de cada segredo que você lançou Próximo Raro Você dá mais ou mais uma faída aleatória Próximo Como eu disse as cartas normais não vale muito a pena ver agora Opa Épico Sempre que seu oponente lançar no feitiço adiciona uma moeda à sua mão Opa Larapio valentão Esse é bom hein velho Gostei ainda 6 de vida Dá pra ficar bastante tempo na mesa Ganhar umas moedinhas Gostei E bora Tô uma lendária né mano Só duas lendárias por enquanto E duas iguais ainda Vamos Hearthstone Me ajuda Fim de guerra Descobro um card de druida Ladino ou xamã Ah legal Transformar todos os locais inimigos em locais que custam 1 Mas a carta de chamã é bonita Próximo Raro Segredo Depois de acompanhar um Akai Eu transformo em uma ovelha 1-1 Beleza de maga legal velho São late game assim né mano Dá pra jogar uns bichos fortes Posição maior de cura Restore 12 de vida de um personagem aliado Essa é de sacerdote Essa aqui também é legal Dourado comum Cristo de guerra Restore 2 de vida Bonita 2-2-2 Uma carta que vale a pena até jogar Vamo pro próximo Faltam 13 pacotinhos Épico Épico Descubra um card com sobrecargar É a mesma coisa Xamã repetida Raro Raro Pelo menos 3 de ataque a todos os lacais nesse turno 12 pacotinhos Galera Vamo que vamo Raro Quero um lacar que morrer Devolve a sua mão Opa Coda de fuga Legal velho Raro Tem uma grande novidade Por enquanto Vamo pro próximo Duas raras Grito de guerra Conceda mais ou mais uma arma aleatória A sua mão Causa 5 danos Percionagem Uma rara Garra de jade Já peguei essa Tá acabando galera Tá acabando Eu não vou tirar Nossa 3 raras Sendo que Um filão Dourado Raro Mercadorias roubadas Conceda mais 3 Mais 3 É uma cara aleatória Como provocar na sua mão Caraca Legal Não Cadê a lendária Cadê a lendária Lendária Aqui Aqui Lendária 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 Ah Não tem lendária O que é isso aqui Tem um Batedor ali Um símbolo de Porradeira Lendária Tem uma lendária Rara Moeda Moeda Falsa De ladinho Gostei dessa Moeda Falsa Épico Causa 3 de dano A todos os lacários Feridos Dormir com os peixes Ó Legal Do guerreiro Tem aquela Carta Que tá 1 de dano Em todo mundo Aí depois Você joga S Causa 3 de dano A os lacários Feridos Legal 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 São fogo 1 Cartas repetidas Que eu vou ter que fazer Virar pó Depois Ah Não tem lendária Galera Último pacote Último pacote Vamos Vem lendária Vem lendária Vem lendária Tem noção Essa Aqui É essa Galera É essa Lendária É essa É essa Não é Droga Ah Shuriken de Jade Evoca um golem de Jade Ai pessoal É isso Acabaram os 50 pacotes Eu espero que vocês tenham gostado Aí Dessas 50 packs Foram somente duas lendárias Algumas épicas E algumas douradas Eu vou voltar a jogar Eu vou montar uns decks legais Vou fazer ali As duas aventuras Que faltam pra mim E claro Se vocês quiserem Que eu coloque mais vídeos Aqui de Hearthstone Deixem aí nos comentários Que eu posso trazer aí Uns gameplays Pra vocês Beleza Então é isso Muito obrigado por terem assistido esse vídeo E a gente se vê na próxima galera Fui